Sete pessoas morreram e onze ficaram feridas num acidente com um ônibus na região de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Segundo o corpo de bombeiros, o ônibus da aviação Itapemirim saiu da cidade de Nanuque, Minas Gerais, a uma da tarde, com destino a São Paulo. Perto de Pedro Versiani, um distrito de Teófilo Ottoni, o ônibus saiu da pista e caiu num barranco. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Equipes de resgate levaram os feridos para hospitais da região. A empresa de ônibus disse que mandou funcionários para a região e presta apoio às famílias dos passageiros.